Vamos conhecer o Afim em Mossoró. É um defeito abate de todos os animais, bovinos, caprinos, suínos, aqui na cidade de Mossoró. Hoje, essa estrutura toda, ela está sob a responsabilidade e gestão de Alexandro Valentim, que a gente conhece como Alex do Frango. Tem experiência na área, Alex? Vem cá, vamos conversar um pouco sobre essa estrutura. O que foi que você encontrou aqui no Afim quando você assumiu no início de 2021? Olha, o que nós encontramos aqui no Afim foi realmente um cenário horrível. Nunca pensei de esperar que tivesse um canto que nós trabalhássemos, sim, com alimento, onde leva o alimento para a mesa das pessoas e estivesse encontrando nessa real situação. Um real museu, onde nós vimos aqui no Afim um potencial enorme pela geração de emprego e renda, um potencial enorme para que nós possamos tratar, sim, levar um alimento de qualidade para os consumidores na cidade de Mossoró. E, de fato, o Afim não está sendo, não está fazendo o seu papel, que é isso que nós queremos. Não só aqui no Afim, mas toda a gestão do prefeito Alisson. O que, de fato, ele quer é isso, fazer que o cidadão mossoróense, ele possa sentir acolhido em todas as áreas. E não ia ser diferente no Afim. E o nosso papel aqui no Afim é trazer de volta o Afim para a cidade de Mossoró. Trazer de volta um serviço de qualidade, um abate de qualidade, uma carne de qualidade, que possa retornar a fazer sua charque, sua linguiça, sua salsicha, sua mortadela, que possa trazer, de fato, também, fazer a nossa farinha de osso. Não é que as pessoas que precisam aqui no Mossoró, na parte de granja, precisam comprar essa farinha fora. E nós temos condições de produzir essa farinha. Que nós possamos, de fato, contribuir com a PAI, contribuir com a Mantino Câmara, que tem 1%. Só um momento, Alex. O APAI e o Mantino Câmara também têm um percentual do Afim. Explica isso. Isso é novo para a gente. Tem. Hoje, a parte, como o Afim foi constituído, ela é 98% da prefeitura de Mossoró, 1% da PAI e 1% do Mantino Câmara. O pessoal não sabia disso, né? Não, não sabia. Mas como nós pegamos a gestão aí, como nós fizemos tudo, como nós sempre fizemos na nossa vida, que foi com transparência, e não ia ser diferente, porque também o modelo do prefeito Alisson é trabalhar com transparência, nós trouxemos eles para perto, para mostrar a realidade do Afim, e que nós vamos construir, vamos trabalhar, para que realmente, de fato, o Amantino Câmara possa ter esse 1% do lucro, né? Quando o Afim passar a ter lucro. E não prejuízo, né? E não prejuízo, porque hoje, de fato, o que o Amantino tem é prejuízo. O Amantino, desculpa, o Afim. É, o Afim tem o prejuízo, mas quando o Afim tem prejuízo, o Amantino tem prejuízo. O Afim tem prejuízo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos e vamos reconstruir o Afim. Agora, Alex, nós encontramos aqui muitos equipamentos já ultrapassados, digamos assim, obsoletos. Muitos já, o ferrugem já comeu, salas inteiras. O que vocês pretendem fazer com essas estruturas? Ó, essas estruturas, elas não vão servir absolutamente quase nada. A gente só aproveitou. Só o ferro velho? Só tem que encostar e esperar que a Receita Federal venha buscar, porque estão tudo ainda piorados. Então, não é nem do Afim, é da Receita Federal e uma boa parte da parte trabalhista também, que também tem uma parte aqui no Afim. Então, a gente vai aproveitar o mínimo possível, que vai dar para aproveitar. No caso, como vocês viram ali, nós conseguimos colocar para funcionar a máquina de fazer charro, que fazia mais de 24 anos que estava parado, e nós conseguimos colocar para funcionar. Nós estamos em uma parceria com o Sebrae. Agora, dizer como nós vamos funcionar o Afim. Também não é só dizer que vai dar certo e tem que dizer como vai funcionar. Para que o Afim possa voltar a funcionar, de fato, e fazer o seu papel para a nossa sociedade, nós temos que trazer de volta a linguiça, a salsicha, a mortadela, que nós já fizemos essa parceria com o Sebrae, que já está fazendo esse levantamento para fazer essa consultoria junto conosco. Nós colocamos, vamos trabalhar para colocar o Afim na Rota do Boi. Nós vamos trabalhar para fazer o consórcio, a integração de Mossoró, junto com a cidade de 5 Vizionça, para que esses abates possam ser feitos aqui na cidade de Mossoró, para que a gente possa dar aí uma vida saudável ao Afim. E também tudo isso é possível porque nós temos o secretário que é responsável pelo Afim, que é o nosso Frank, que é secretário do Desenvolvimento Econômico, tem dado o apoio total. Nós temos tido apoio de todas as secretarias, da Secretaria de Agricultura, e o prefeito Alisson Bezerra, que tem dado autonomia total para que a gente possa fazer devidamente o que é certo e trazer de volta o Afim para Mossoró. Levanto para a parte administrativa, quanto que o Afim deve hoje? O Afim deve hoje mais de 15 milhões. Só com folha de pessoal? Seria receitas, seria da receita, seria de imposto na Prefeitura, em termos de ISS, em termos de PTU, em todos os aspectos, nas trabalhistas, na CAERN. Então, no modo geral, o Afim ultrapassa seus 15 milhões de dívidas. Você acredita que é possível? É possível, é possível, é possível, porque nós vamos, primeira parte agora, tentar, junto com a Receita, tentar não, já está fazendo isso, porque nós estamos com a equipe técnica em todas as áreas, nós temos a equipe técnica na parte do advogado, nós temos o nosso conselho administrativo, o nosso conselho fiscal, pessoas totalmente preparadas para poder, junto conosco, buscar esses caminhos. E qual seria esse caminho? Primeiramente, chegar na Receita Federal e pedir para prescrever algumas dívidas que se tem. Em Mossoró, na cidade de Mossoró, na Prefeitura, também existe dívida que é para ser prescrita, que não sequer os administradores que aqui se passaram não se deram nem a preocupação de pedir para prescrever conta. Então, isso não é administração, isso é um faz de conta. E era isso que eu já dizia, durante os quatro anos eu já dizia isso. Mas quando você chegou aqui foi pior? Foi só para comprovar, foi pior, não pensei que tinha pelo menos alguma coisinha de gestão. E eles não têm. Vamos conhecer um pouquinho agora a estrutura do Afim.